Música No início eu vim para buscar conhecimento, palestra e tal. Mas quando eu cheguei aqui eu vi o mundão que é, né? Fiz amizade, que ele interage com o pessoal. Aí, dando isso aí no palco. Música Foi uma experiência muito boa, os drones, os robôs. Achei bastante incrível as coisas que eu vi. Principalmente a realidade virtual, que eu acho muito legal. E eu sempre quis fazer realidade virtual. Nosso tema está em alta, que é robótica ao alcance de todos. Nós trouxemos uma plataforma totalmente diferente, nada melhor do que a campus para divulgar educação com tecnologia e oportunidade para todos na comunidade. Música Música Música